Cinderela, você não vai para o baile. O quê? Eu não vou pro baile? Porra, eu quero ver quem é que vai ter priquito pra me segurar aqui. Mas, menino, se até aquelas coisas feias das tuas fias vão, por que que eu não vou? Vou, e só volto depois da meia-noite. E ainda te digo mais, depois que acabar o baile, eu vou pro Afe ter na casa da Branca de Neve. Que ela já me chamou, viu? E ó, a maçã envenenada, ela deu pra madrasta dela, viu? Que a Branca de Neve é vida louca, então tu fica esperta comigo. E hoje eu vou virar um diabo. Vou pegar geral, se os sete anões vacilarem eu pego eles também. E a fada madrinha já tá ali me esperando com a varinha na mão. E o príncipe já tá me esperando com a varinha dele na mão também. Ah, 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 ah. E é isso aí, tem mais, gata. Eu não vou de carruagem de abóbora. Eu vou de BMW. BMW. Eu só tô com ódio porque o príncipe, ele errou no meu sapatinho de cristal o número. Trouxe 36. Eu calço 44. Drasta. Homem não sei.